Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Spadini, eu sou assistente sênior do Centro Cultural Somerife Gananda, que é a face cultural da missão diplomática indiana em São Paulo, no Brasil, e também um dos poucos centros ainda existentes na América Latina. Hoje, nós temos a honra de apresentar o sexto dia do Ayurveda, que é uma data muito importante, que foi estabelecida pelo governo da Índia, assim como o Dia Internacional do Yoga. Essas datas são regidas pelo Ministério Ayush, o ministério que rege, regulamenta e divulga práticas de Ayurveda, Yoga, Unani, Sida e Homeopatia da Índia, do governo indiano, mas que atua não apenas na Índia, mas também em todo o mundo. Então, já é a sexta edição em que nós temos esse evento internacionalmente. O tema desta edição é a Ayurveda para a nutrição. Então, para isso, nós convidamos hoje três especialistas, dois do Brasil, duas especialistas do Brasil e um especialista da Índia, para promovermos essa conversa a respeito do papel do Ayurveda na nutrição e na melhoria da nutrição mundial, também como uma medida de combate à fome e não apenas na visão clássica do Ayurveda, de como comer, o que comer para cada doxa, etc. Iniciando a sessão de hoje, eu gostaria de convidar o cônsul-geral da Índia, o Sr. Amit Kumar Mishra, que é diplomata de carreira e atua como cônsul-geral da Índia em São Paulo desde junho de 2019. O Sr. Mishra ingressou no Serviço de Relações Exteriores da Índia em 2004 e serviu em missões diplomáticas indianas no Egito, Arábia Saudita, Afeganistão e Austrália. Ele lidou com questões políticas, comerciais, educacionais, culturais e da diáspora indiana. Entre 2011 e 2014, o Sr. Mishra trabalhou no Ministério das Relações Exteriores como oficial administrativo, lidando com as relações Índia e Estados Unidos. O Sr. Mishra tem pós-graduação em botânica com especialização em biotecnologia. Surtad a Casa de Cristo em que este grupo é rapidamente desejado a atua. G that função e cultural centers on booth culture center están organizando a partnership com school Ad advice bom na Ayurveda School, aqui em São Paulo. Então, eu vou começar por agradecer a Marguerite Mocha, e nossos convidados da Índia, Dr. Amit Srivastav, da Aysman Ayurveda Hospital, e a Sra. Marice Burke, Nutritionist, da Escola de Ancestores. Então, o Consul Geral agradece, primeiro de tudo, e ele diz que é um prazer participar desse evento. Agradece primordialmente a Margarete e a Escola de Saberes Ancestrais que se juntaram a nós ao evento, e também as presenças do Dr. Amit Srivastava e da Dra. Marice Burke, que fazem parte aqui do evento. As most of our listeners from India and Brazil are aware that Ayurveda Day is celebrated on Dhanvantri Jayanti. And the Dhanvantri, Lord Dhanvantri is seen as the God of Ayurveda and seen as a treasure that came out of the story of churning of ocean. So, in a real sense, when you say that health is wealth and Ayurveda being the oldest medicine system that mankind is aware of. So, this Ayurveda Day is an effort to celebrate that legacy for mankind coming out of India, and also to make younger generations aware about this ancient practice and its benefits. So, as you know, many of our listeners today, both in India and Brazil, know that Ayurveda Day, the International Day of Ayurveda, is celebrated on Dhanvantri Jayanti, which is considered the date of the birth of Dhanvantri, which is this divinity of medicine. He came, according to the myth, from the ocean of the water, and was one of the precious things that came out of the ocean of Leite, which shows, really, which shows, how the health really is a treasure, is a treasure, and Ayurveda is the traditional medicine system the most ancient, preserved, in the world. So, Ayurveda Day celebra everything and also has the function of divulging the Ayurveda to the younger generations. This is the sixth year that this day is being celebrated. And the theme for this year is Ayurveda for nutrition. As Ayurveda practitioners and people who know Ayurveda, they are well aware that Ayurveda is a science that focuses on balance in life, balance in our body. and it's aimed at maintaining that balance and preventing the disease. So, the disease is seen as an imbalance within our, you know, the three elements that the science is based on. Now, proper nutrition is an important element to maintain that balance. and I'm glad that the speakers that we have today will be speaking at length on this aspect of Ayurveda, where proper nutrition is important for maintaining a healthy body and avoiding, you know, onset of any disease. So, he says that this is the sixth edition of the event, and that the edition of this year is Ayurveda for nutrition. And as all the practitioners know, Ayurveda is a science of balance, a science that focuses on balance and that is this balance between elements that maintain the health. So, the nutrition appropriation is a fundamental factor for the maintenance of this balance. And the Consul says that he is still very happy to know that today, we will also have guests and specialists on this topic who will talk about how to maintain this balance. In India itself, the Ayurveda practitioners are now an important part of the government's efforts to address the issue of malnutrition and their advice in terms of what inputs can be included in this program to strengthen the, you know, the challenge that we have of child malnutrition and other aspects. So, that knowledge that comes from this Ayurvedic science has been made an integral part of this planning and effort by Indian government to address this problem. And it's relevant in the sense that, you know, Ayurveda cooking is an important part of this. And I think sometimes people focus more on its simple and the, I would say, vegan kind of nature of it, but it's relevant also to see it as that it provides a complete nutrition part of it. more, look at the more scientific part of it, why it has, you know, it was developed and why it has thrived for so many years. And also, in this context, it's important that we have partners here in Brazil, like Margrecha, who are helping us not only, I would say, celebrate or mark this, but play a very important and very active role in promoting the cause of Ayurveda, its true form, its true practice, its true meaning, and even into refined topics like, you know, the one that we are trying to address today on Ayurveda for nutrition. So, I would like to congratulate her and the team for, you know, consistently being a partner with us and ministry of Ayurveda for this, you know, this endeavor to make Ayurveda more well-known and more popular and more integral to the health and well-being of our friends here in Brazil. And with those words, I would like to conclude and let the experts speak on the, and elaborate on the topic that we have for today, Ayurveda for nutrition. So, the Consul says that in India, even the practice of Ayurveda, they are very important in their role in conjunction with the government in India in programs of enormous efforts to eradicate the problem of nutrition in front-field. So, the culinary ayurveda is very important, as she is known here in Brazil, but it is important not only as a representation of a type of natural food, or a type of vegan food, or something of this type, but also as a part of its scientific and nutritional food, in fact. So, we have a partner here in Brazil, in this emprest of divulging the Ayurveda and the Day of Ayurveda, parceries like, for example, a Margaret, from the School of Saberes Ancestrals, that promotes actively the cause of Ayurveda by the way of its significance and its practice. So, I would like to thank her and her team for also helping us to divulge the Ayurveda Day and this science. webinar, with these words, the Consul-Geral Se Despede and give space, so, to the practitioners and specialists to talk about the issue. Thank you so much, sir. Thank you, thank you. Thank you. Well, now, we are going to part to our our speakers today. First of all, Margaret Mota, as we just have to say, she's a natural natural and terapeuta Ayurveda. She's a director, produtora and rotevista of the documentary Ayurveda A Cura Possível, which was the first documentary latino-american about Ayurveda. She's a director of the ELA, which is the Encontro Latino-Americano of Ayurveda, director of ESA, Escola de Saberes Ancestrals. Margaret is a pós-graduada in fitoterapia clínica at American Lexi Faculdade ISEP e a mestranda em Biologia Química pela UNIFESP, pesquisadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos também da UNIFESP. Em seguida, nós teremos a fala do Dr. Amit Vastava, que é médico de Ayurveda da Índia, Senior Ayurveda Consultant, Physician e especialista em Panchakarma. Ele é Chief Physician do Ayushman Super Specialty Ayurveda Hospital and Panchakarma Center. E o Dr. Amit colabora com a Escola de Saberes Ancestrals desde 2020, ministrando cursos específicos de Ayurveda e terapias sutis e em aulas nos cursos regulares de formação de terapeutas Ayurveda da ESA também. Esse ano, ele também será um dos palestrantes do quinto encontro latino-americano que acontecerá em dezembro nos dias 11 e 12. Bom dia, Margarete. Como vai? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. É sempre um prazer muito grande colaborar com o Centro Cultural do Somivkananda com o Consulador da Índia. Muito obrigado. Prazer é nosso. É uma honra tê-la aqui. Eu vou então pedir que você agora tome a frente. Eu vou... Quando você estiver pronta para chamar o Dr. Amit, é só avisar e eu então coloco o Dr. também no streaming. Tá bom? Então, é uma honra também ter esses dois especialistas aqui conosco hoje, o Dr. Amit Srivastava e a Marise Berg. Ambos colaboram também com a ESA, Escola de Saberes Ancestrais e a Marise Berg ministra o módulo de nutrição. Acho que a gente não poderia ter uma profissional melhor que a Marise Berg para esse módulo específico. Então, é um prazer muito grande contar com ambos. Eu gostaria de chamar o Dr. Amit Srivastava e começar com a fala dele. Então, minha função aqui hoje vai ser apresentá-los e fazer a tradução do Dr. Amit. Namaste, Dr. Amit. Can you hear me? Namaste. Yeah, yeah. I can listen to you. Namaste. Namaste. So, Dr. I'm going to be translating your talk today. So, please go ahead. It's a pleasure to have you here. Yeah. And it's an honor to collaborate with you and in all the events of the School of ESA and also in this event with the Swami Vivekananda Cultural Center and also with the Indian Consulate in Brazil. Okay. Not a issue. So, shall we start? Yes, please. Yeah, yeah. So, Namaste Bom Dia Brazil to all the listeners. and Salaam, Namaste and Vadakkam came show to all the listeners out here at home. So, our theme is Ayurveda for Nutrition. So, let's call this nutrition as Poshana, being more elaborately refined to our viewers and listeners. So, let's go for nutrition, take it as Poshana. So, we will be dealing here, what is Poshana and as far as the theme, how it should be and what are the ideal specs or ideal things from which we can get the Poshana rightly and correctly so that it will give us the benefits as being told in our Ayurveda classical text. So, he will say good morning to everyone here in Brazil. Namaste, good morning to everyone here in Brazil. And also to all who are watching from India at this moment. So, he will talk about Poshana, which means nutrition, in the understanding of Ayurveda. He will talk about what exactly should be Poshana, what is the understanding of Ayurveda about nutrition and what is the ideal, the correct way to feed us. And according to the Ayurveda classics. Now, to a layman. When any person will say the nutrition, first thing, what comes in mind? First thing, there might be any recipes, fruits, smoothies or any kind of shakes, proteins, whatever. Many things will be coming in the mind. But some will also say that just ask to a nutritionist or a dietitian, anybody. or simply going for any healthy things or like this. So, from here we will start. How the Poshana is and how we will understand what should be the Poshana. So, for a layman who is not specialized in nutrition, who is not a nutritionist, or not a person who is specialized in Ayurveda, who understands nutrition through this understanding of Ayurveda, she can think about various things. What exactly would be nutrition? What would be nutrition? What would be nutrition? What would be nutrition? What would be protein that we would have to eat? What would be nutrients that we would have to make our meals? What would be nutrition? What would be nutrition that we would have to visit, 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 visit with someone who is specialist in diet, or nutrition. So, he starts from this point. What would be nutrition that means Poshana or nutrition? Exactly. So, I always say that the Poshana and principles of Ayurveda move hand to hand. Você não pode separar Pochana Da Ayurveda Eles são vice-versa Então, não há necessidade De um nutricionista ou dietitista Se você está visitando Ou consultando um Ayurveda Porque Essas são todas as partes Se você está indo para isso Você não precisa visitar nenhum nutricionista Ou dietitista Então, quando a gente fala em Pochana E princípios do Ayurveda A gente não pode separar essas duas coisas Porque esses princípios De nutrição Como a gente deve se alimentar O que é apropriado Para cada um de nós Faz parte do entendimento do Ayurveda Então, quando você visita Quando você faz uma consulta Com um especialista em Ayurveda Que nesse caso ele está dizendo Um médico do Ayurveda Formado em medicina Ayurveda Essa pessoa já tem esse entendimento Bastante profundo Qual é a relação da alimentação Com a nossa saúde Então, essa pessoa vai saber te dizer O que exatamente deve ser a sua alimentação Como ela deve ser So, as we have said this thing The next thing Or the next question Which will come in the mind That will be What is the main source of nutrition? Anybody will ask What is the main source of nutrition? Or what say the Pochana? So, the answer is only one thing And that is Ahara As told in our classical Ayurvedic text And I will remind to note you All these things That this is not a new thing It has been told Thousands and thousands of years before In our classical text That what should be the Ahara Which we should take And how we will be getting The Pochana from that That is the main thing So, here from onwards We will now have emphasis On the Ahara The food What we are going to take Yeah Então, a próxima pergunta Que a gente provavelmente se faz Qual que é a fonte principal Da nossa alimentação Na realidade, da nossa nutrição Então, de acordo com os clássicos do Ayurveda Essa, quando a gente fala em nutrição A gente está conectando com Ahara Que é alimento Então, a partir de agora Ele vai falar especificamente sobre Ahara Quando a gente fala em Pochana A gente está falando da alimentação adequada Então, agora ele vai abordar o aspecto de Ahara Now, anybody will ask How I am going to get the best possible Pochana The best possible Ahara How it will be there So, starting from the basic principle You have to start And you have to actually amend all these things In your lifestyle also So, what should be your step for starting? It should be Dencharya The Ritu Charya Even the Rathri Charya Then the Ahara Charya Garbhani Parya Charya Even we can add in this So, we have n number of things But basically Dencharya, Ritu Charya, Rathri Charya And the Lathri Charya is this Yeah? So, when we think about what can we do A melhor maneira como que a gente ajusta e faz modificações necessárias para a nossa alimentação tem a ver também com que são as rutinas da noite como a gente se alimenta durante a noite, o que a gente faz o horário de dormir, etc e também está conectado com a haracharya ou seja, quais são os os princípios da alimentação adequados para cada um de nós Exactly Now, as the people who are already knowing and I am very fortunate that people there in Brazil, they are very much follower as well as lover of Ayurveda even our students also they are also following the regime that is called the acharyas of Ayurveda very nicely, but as we are having today's theme so we will basically stick on a haracharya now, that what it should be, what we should eat how it we should eat what we should not eat all these things we are going to discuss further in this lecture Yeah Então, nós temos muita sorte aqui porque os brasileiros ele tem visto que os alunos brasileiros, eles estão muito focados no Ayurveda com muita disciplina procurando seguir esses acharyas esses acharyas todos, né? Odinacharya, Aritucharya, Haracharya, etc então, fica mais fácil, né? para as pessoas entenderem qual é o caminho a seguir para uma alimentação mais adequada então agora ele vai falar exatamente sobre isso quais são esses esses princípios da alimentação que a gente deve seguir o que comer, o que não comer, quando ele vai falar on your mind body and even ultimately soul so whatever things you are eating you should eat very cautiously and then if we are as we are the ayurveda people we have to add in this mind body and soul now one more thing will be there and that is actually uh the effect of ahar on the doshas as well as on the pachin digestion yeah um um ditado que é muito comum na índia ele citou esse ditado na língua dele né ele disse que esse ditado fala o seguinte que é muito comum as pessoas saberem disso na índia todo mundo sabe que aquilo que você come a sua alimentação vai afetar a sua mente o seu corpo inclusive a a sua alma ah e no entendimento do ayurveda também que afeta os nossos doshas então aquilo que a gente come nos afetar em todos esses aspectos da nossa da nossa existência exactly now again the question will arise what is the importance of this potion or what is the importance of this ahara so first of all we have to understand what is the importance of potion so nutrition here plays a very important role in the maintenance of sattva which is very important the maintenance of sattva is equally or directly precautional to sattva as well as the nutrition whatever you take and ultimately it will lead to uh the formation of whatever uh things you are having in your mind body and soul so that's why we used to say the patients who are coming in our clinics or hospital that beware whatever you are eating how you are eating and the way you are eating yeah então é essa pergunta que surge na nossa na nossa mente qual a importância de pochana a importância da nutrição então a importância maior é na manutenção da quantidade de sattva em nós então o que é aquilo que a gente ingere como pochana ou seja essa nossa nutrição diária ela vai afetar a nossa mente o nosso corpo e a nossa e a nossa alma também então a gente precisa é entender qual qual é a forma de comer o horário quantidade e o que exatamente a gente come porque aquilo que a gente ingere vai nos afetar yes exactly and the next question i think which will be in our listeners mind that if we have to be cautious while eating so how we will get the nutrition how the pochana will come to us we will be either underfeated or like we will not have anything so we used to say actually if you are not seeking or seeing or thinking about whatever you are taking you will be overfeated so you have to be following certain regimens in the next coming words i'm going to uh discuss regarding that yeah então às vezes a gente pode ficar é é preocupados demais né com aquilo que a gente com aquilo que a gente come né com aquilo que a gente ingere estamos às vezes talvez um pouco confusos né e às vezes a gente pode inclusive comer demais e a gente acaba é ganhando muito peso né a gente tem uma uma nutrição exagerada além daquilo que a gente realmente precisa nos manter saudáveis exactly so first and very important point is the food ratio ratio means the quantity or the proportion how it should be as told according to the ayurveda how your aha should be so as told in our text first of all uh our diet should be like three things we mostly have the solids the liquids basically and the third actually the third part is very important so according to the classical text they have told that the solid part whatever you are taking it's in solid solid nature so it should be half the part of the stomach means you have to take it up to a half quantity of your stomach solids then regarding the liquids it is one four means bit less than the solids and lastly you have to leave one fourth portion also why because it will act as the way for your sancharan of the vayu so that the vayu easily can circulate inside your stomach or in your abdomen and everything will be fine and you will not feel any kind of discomfort or the problems so basically what does it these things means it has a very good meaning that uh eat less than your appetite whatever appetite you are having you have to eat bit less than that and that is very important because you know small things makes a difference big differences yes so when we think about nutrition the right way of eating we need to think about proportion and quantity according to the Ayurveda there are three important points that we need to think about solids what we consume of solids that must compose half of the space of our stomach what we consume in … from the source of the liquid that should involve the um quarto desse espaço no nosso estômago e um quarto do nosso estômago deve ser mantido vazio. Esse vazio é para que o Sancharana Vaio aconteça, ou seja, que o movimento tenha espaço ali para o Vaio, para ele fazer esse movimento que os alimentos, os líquidos estão ali no nosso estômago, para que eles possam ser adequadamente digeridos. E um ponto importante é que a gente deve comer sempre menos do que o nosso apetite diz para a gente comer. Então, esse pequeno ponto faz muita diferença. Comer um pouco menos do que o nosso apetite está dizendo para a gente comer. Exatamente. E muitas vezes o que acontece quando as pessoas vêm para nós, eles dizem que estamos comendo a melhor coisa, que estamos comendo a melhor coisa que está disponível no mercado. Então, eu vou perguntar uma pergunta. Estão você está comendo saudável? Estão você está comendo saudável? Então, imediatamente eles dizem que eles vão perguntar, como eles vão conseguir saber se o nosso alimento é saudável ou não. Então, há alguns muito simples coisas. Você pode perguntar por si mesmo, que quando você está comendo a comida, se você está comendo todas essas coisas ou não. Então, isso vai ser muito claro se você está comendo saudável ou não. Ele disse que é muito comum pacientes chegarem na clínica dele com questões de saúde e falar, mas eu como extremamente bem. Eu me alimento dos alimentos melhores que eu encontro no mercado, os alimentos mais, muitas vezes os mais caros. E aí ele faz sempre essa pergunta para os pacientes, mas você se alimenta de uma forma saudável? E muitas vezes os pacientes não sabem exatamente o que é se alimentar de uma forma saudável. Agora, a muito simples coisa, que ninguém pode adivinar, se eles vivem em India ou em Brasil, como os nossos alunos estão ouvindo. Primeiro, se você eat algum umalho ou um alunos, o que acontece? Because I think everyone has experienced these things. First of all, the feeling of restlessness is there. Then nausea is there. Uncomfortableness is there. That something is wrong in our abdomen. These all are the things when you are taking a junk food. In the contrary, when you are taking a proper diet, proper ahara, what is happening? You will feel fresh. You feel active. And all the things that no uncomfort is there. No problem is there. And even your gut is also not saying anything that something is going wrong or something is going in a wrong direction. So you can understand that eating good even gives a signal from your gut also. And if you are not eating healthy, your gut signals that also. So that is the way you can understand whether you are eating good or healthy or not. Yes. So, when people are eating in a way that is not healthy for them, they sometimes can consume junk food, very industrialized, or food that really does not do well, what is the reaction that the organism has? The person will feel without energy, they may feel nauseated, they may feel discomfort in the body, they may feel discomfort in the body, and when a person has an appropriate diet for them, they feel free of energy, they feel energy, they feel extremely active, they don't have a feeling of discomfort corporal, they don't have any discomfort in the stomach, they don't have any discomfort in the functioning of the intestines. So, the person will be a better diet. So, I will try to avoid the diet. And I will try to avoid the diet. That's right. And I will try to avoid the diet. So, we have discussed here actually two points. One is the food ratio. And the second is whether you are taking healthy food or not. Now, the third and very important point is meal plan. What should be the meal plan or even you can say the specific timings. So, two things are actually here for taking under consideration. According to Ashtanga, actually he has not specified any time, Ashtanga Sangrila. He has given two times. That is a morning time and evening time. This work is actually done by Acharya Sushruta. He has told actually two main times, which are very relevant also. See, first time, the morning time, he has told it has to be from morning 8 a.m. to 10 a.m. Then the evening time, here also one very good beauty he has told, that it should be before the Suryas, that means it should be before your sunset. So, even this plan also suits our whole thinking or whole principles of Ayurveda. Yeah, the meal plan. So, he had talked about two of the three points that he wanted to discuss. The first point was about the quantity, the quantity of food that we consume. The second one was about the quality of food, if they are healthy or not for us. And the third point was the planning of the meals, how many meals we do and what time we do. So, we find these references in the classics, especially in Shushruta, where he says that we have to eat two times per day. The first time is between 8 and 10 in the morning, the first meal. And the second meal should be before the sun. So, regardless of which place we are in the planet, this second meal should be done before the sun. Exactly. Now, the next point is that, now, we have discussed all these things. So, next thing will be in the potion and ahara, that is the diet. That is the order of eating, how you are eating. We know that in Ayurveda, we have told regarding the Shadrasas, six Rassas. Eu acho que ele teve ali uma oscilação na internet dele. Então, eu vou traduzir essa parte que ele tinha falado até agora. Então, ele disse que tem essas duas, esses dois, esses dois, Hi, Doctor. Esses dois aspectos importantes, né? De potion e ahara, ou seja, potion e ahara alimentação. Então, na Ayurveda, a gente leva em consideração também os seis raças, os seis sabores. Yes, so, I think I am audible to you, Marguerite. Yes, you are. Yes, Doctor, you are. Yeah, yeah, okay. Sorry for the interruption. Actually, the net is not much good today. Maybe due to after Diwali only. So, the order of eating we are talking about. So, that should be according to the Rasa. How the schedule of the Rasa has been told, the same should be the order of eating. Although, what used to be happening, we used to take the desserts, the sweet things in the last. But you have to take it in the starting, according to Ayurveda. So, you have to follow these principles also. If you want to get a good potion, that is good nutrition and good diet, you have to follow all these things. Now, the second thing is, what else, your appetite rule. The next thing. So, first, just listen it in Portuguese, and then I will explain. Yeah. Doctor, can you please repeat the order that you said? You said very fast. The order of eating. Okay, okay. Yeah, yeah. The order of eating should be according to the Shadra Rasa, that is Mathur Amla Lawan and Katu Tiktakashai. So, what used to be there, whenever we used to have dinner or lunch or anything, we used to take the desserts in the last. But accordingly, to Ayurveda, you have to take the Mathur Rasa, that is the same thing in the starting. So, you have to follow these rules also. That is the eating order rule also, according to the Rasa's, Shadra's. Yeah. So, the order of eating, the order that we consume those foods, should follow the order of the six flavors, of the six raças. In the eating order, we actually should eat in the following order. The flavors of madura, amla, lavanda, katu, tiktakashai. And the other important point is related to the appetite. Yes. Now, we are talking regarding the appetite rule. Appetite rule means a very simple thing. You should respect your appetite, as well as hunger. And you have to eat accordingly to that. That means, you do not need to suppress your appetite. If you are feeling hungry, you should eat. But, don't overeat. As I have told, the ratio, one-fold part should be empty for the sun-sharing of vayu. So, the circulation of vayu should be there. So, you must not overeat. Whenever you feel hungry, you should eat. And do not suppress your appetite. And respect your appetite and hunger. Yeah. This is that. So, the other point is the rule related to our appetite. So, we have to eat when we are hungry, when we are hungry. We need to respect our hunger. And we don't have to suppress it. We are hungry and let's eat in another moment. When we are hungry, we have to eat. But we don't have to eat in excess. And remember that rule that he said before, one part, one part, one part, one part, para líquidos e um quarto para a circulação do vayu para que esse alimento e os líquidos que a gente ingeriu possam ser adequadamente processados ali no nosso estômago. Exactly. And now you will see when you are doing all these four things correctly, what we have discussed and you have just explained, the benefit of this thing will be like, I will just tell in accordance, you can see. You can see. A internet dele está oscilando um pouquinho por conta dos festivais lá na Índia, né? A gente está em pleno Diwali, são cinco dias de festivais e oscila um pouco. Então, ele estava dizendo sobre os benefícios, né? Se a gente segue essas regras, essas quatro regras que ele comentou aqui agora, a gente vai ter alguns benefícios com a lote de saúde. Yeah. Now I'm audible to you. Yes, you are. Yeah. So, we are talking regarding the benefit of healthy eating. So, first of all, I would like to say pardon regarding the net connection today. I don't know how the network is going on. It's very bad. When it's very low, it just kept me outside the streaming. So, sorry for that, for the interruptions. And first of all, we are talking regarding the benefits of eating. First of all, if you eat nicely, what happens? joyfulness. Secondly, strength will be there from your good food. Now you have the excellent memory. And again, if you have all these things, longevity, that means you will have a good lifespan, long lifespan. Endurance and tolerance will also be created once you eat a good food. Complexion also, as you are getting all the shudrasas, all the vitamin, mineral, and nutrients, so you will get the good complexion also. The things you will eat, it will reflect on your skin also. Yeah? Okay. I just missed one point after longevity and before complexion. What was it? Joyfulness, strength, longevity? Yes, please. I missed one point you said after longevity. You said joyfulness, strength, longevity. Yeah, yeah. Yeah, yeah. It's endurance and tolerance. Okay. Então, quais são os benefícios? Endurance and tolerance. Okay. Então, quais são os benefícios quando a gente se alimenta seguindo essas regras para a nossa saúde? A gente se sente com mais força, com mais vitalidade, a gente tem também alegria, a pessoa tem uma disposição para a vida maior, longevidade, mas uma longevidade saudável, a gente tem mais tem mais força para lidar com o dia a dia, ou seja, tem mais resistência física, inclusive, resistência física, também resistência emocional, e também a nossa aparência física, ela é uma aparência mais saudável, a alimentação saudável, ela reflete na nossa pele, reflete na nossa aparência, então a gente tem um brilho maior, tem um aspecto de vitalidade e de saúde. exactly, e o outro três coisas que você vai ter depois de good eating, que é imunidade, vitalidade e gracefulness, agora, eu não acho que eu preciso explicar sobre a imunidade, as everybody knows, quando você tem o chadrasas, sua imunidade vai definitivamente boost, e quando você tem o essas coisas, você vai ter um grande amount de vitalidade, o que eu já disse, e o e o e o gracefulness, como eu disse earlier, e o que o lei em india diz, eu vou repetir again, que qualquer food que você vai ter, é ultimamente vai ter affect em seu mind, body, soul, according to Ayurveda, your pachan, as well as do chadrasas. Então, os outros aspectos, outros três aspectos são bastante importantes, que são uma consequência de quando a gente se alimenta adequadamente, de uma forma saudável, a gente adquire uma melhor imunidade, nós temos mais vitalidade, e também temos uma graça em nós, essa graça é o efeito dessa alimentação saudável afetando adequadamente de uma forma bastante positiva, tanto nossa mente, quanto nosso corpo, quanto a nossa alma, e também afeta os nossos doshas de uma forma bastante positiva. e e muito importante é real appetite e craving. Real appetite, eu acho que você entendeu quando estamos tendo a necessidade que é appetidade e craving, aqui temos que nos temos a diferença, o que é real appetite e o que é craven. Now, see, you have already eaten a very good thing, very good dishes in your lunch or in your breakfast or on your dinner. But still, you have seen something like pizza or hot jog or any other thing which is very popular, a fast food kind of a thing, junk food kind of a thing. And again, you have a feeling of eating that. That is nothing else. That is crazy. You should understand. It means whatever things which are attracting your tongue, this jiva indriya, tongue, it should be kept aside. This is actually the reason why we are getting so many lifestyle disorders in today's time, or we can say from last 5 to 10 years. This craving is making us all sick and ill. Yeah? Dois outros pontos importantes é a gente fazer uma diferença muito clara do que realmente é apetite, que é fome real, e o que é desejo de comer. Então, muitas vezes a gente come o suficiente para nos alimentar, para satisfazer a nossa fome, mas de repente a gente vê alguma coisa que atrai os nossos olhos na realidade, que faz com que a nossa língua tenha o desejo de experimentar aquilo, que pode ser de repente um doce, ou alguma fast food, ou uma pizza, um pedaço de bolo, alguma junk food. Então, tudo aquilo que na realidade não é uma fome real, é simplesmente o desejo de comer, ou seja, o desejo de satisfazer a nossa língua, o nosso paladar, deve ser deixado de lado. E muitas das doenças de estilo de vida que a gente vê hoje em dia é justamente por isso. E muitas das doenças também crônicas que a gente vê hoje em dia, muitas vezes são por uma forma errada de a gente se alimentar. Sim, exatamente. E a próxima coisa que deve ser considerada em este ahara é a fome real, é a fome real, natural forma é muito importante. Se você vai usar a fome real, você vai usar a fome real, não tem 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 a fome real, só tem a fome real, não tem a fome real, só que as ceas, você pode usar a fome real, se não pode usar a fome real, por que talvez a nutriência, vitaminas, minerales, minerales, amino acids, e a fome real, deve ser para você, não deve ter de um arrecadizador, So this should also be taken under consideration. So this is the same thing for fruits. Because of this way, we don't destroy vitamins and nutrients that are present in these foods. We will have a better quantity, we will absorb a better quantity of nutrients, minerals and vitamins present in these foods. We have to consume in the natural way. Exactly. Now the next thing is eat food with calm mind. Your mind should be perfectly calm and relaxed. Now you can see that how we can just be so calm while eating. It is very important because you see, we have to take a fast lunch and we have to just join a lecture like we are listening. Pardon me. And I know there is a lunchtime going on there in Brazil and we are also having a dinner time here. So what is happening? As to make up all these things, what we used to do? We used to eat very frequently, not with a calm mind. So what will happen? Whole of your procedure, whole of your digestion, everything will be just get disturbed. So that's why I said eat with a calm mind. And secondly, if you have a good opportunity, eat with your family so that you can be relaxed. They can also enjoy you because we know this pandemic has created so many things. So many people has gone. So try to spend some time with your family also while you are eating. Yes. Okay. Doctor, I am going to translate this part and then we will have to finish because of time constraint here. Okay? Did you understand what I just said? Okay. Okay. The other two points that he said are important is to eat with a mind, in a calm mind, with a relaxed mind. Because the mental state that we are at affects our digestion and the food that we consume. And the other important point is to eat, whenever it is possible, in the company of our family, in the company of people that are important to us. and especially because of this whole period of pandemic, many people died, many people lost, many people loved, so it is very important to us have this moment where we can be around the table with our family, with people that are important to us. So I would like to thank the presence of Dr. Amit, thank you for the talk of her. and we can now pass to Dr. Marise Berg. Marise, welcome. Rafa. I think your microphone is closed, Rafa. You have all right, my microphone is closed. Dr. Marise Berg, thank you Damian Bhutan. in our third date and nutrition. nutricionista pós-graduada em Alimentos Funcionais e Nutrigenômica, com especialização em Avaliação Metabólica e Ayurveda pela Escola Yoga Brahma Pibyalaya, com extensão em Graçayana, em Rejuvenescimento, e Nutrição Ayurvédica pela Kerala Ayurvedic Chikitsalayam e International Academy of Ayurveda de Pumbi. E Vishwanatho Panchakarma Center, em English Keshe, na Índia. Ela é autora do livro O Céu da Boca, Guia de Nutrição para o Corpo e Consciência. Bom dia, Marisa. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui. Fico muito feliz por poder colaborar e aceitar esse convite de vocês para estar aqui hoje. É um prazer e uma honra que você esteja aqui conosco. e nós vamos deixá-la, então, com a tela toda só para você. Tá bom? Tá bom. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo você quer? Posso me adequar onde eu estiver. Acho que uns 20 minutos também. Pode ser. Pode ser. Maravilha. Tá ótimo. Então, obrigado. A fala é sua. Bom, então eu vou começar convidando todos para a gente entoar o mantra para a Anacurna Devi, que é a deusa da alimentação e agricultura. Pedindo a passagem e as bênçãos para o Sr. Dan Vantari, que é o nosso patrono da medicina ayurvédica. Mas, como o Sr. Consul falou um pouco no combate à fome, eu queria honrar essa habilidade feminina da fertilidade. Essa deusa, ela representa a alimentação e a agricultura. Para lembrar que a nossa alimentação está conectada com o sistema de cultivo. E esse sistema de cultivo é aquele que vem da terra, vem da natureza. Nós já estamos há muitos anos no Ocidente, principalmente adotando uma dieta industrializada, com uma promessa de solucionar a fome no mundo. E nós não solucionamos a fome no mundo, mas, pelo contrário, nós adicionamos sobrepeso e obesidade. Então, a gente convive com essa carga dupla de doenças. Metade do mundo com sobrepeso e obesidade, e a outra metade passando fome, e às vezes as duas doenças coexistiam. Então, a solução da fome no mundo não passa pela industrialização, mas ela passa pelo retorno à alimentação que é feita em natura, e que essa cadeia produtiva do campo, da agricultura, especialmente a agricultura familiar, é o que vai tornar a nossa alimentação sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Então, eu convido vocês para trazer as mãos minhas em pé, e de antes do coração, e entolar comigo o mantra da Anapurna Devi. Bom, vou começar falando de um alvoroço que aconteceu esse ano, que foi publicada a resolução 679 de 19 de janeiro de 2021. A gente começou o ano com essa boa notícia, com o Conselho Federal de Nutricionistas reconhecendo a prática do Ayurveda como uma especialidade da nutrição no Brasil. Era uma novidade esperada, necessária, e não só Ayurveda, mas como diversas outras práticas integrativas e complementares de saúde. Já faz muito tempo que a OMS vem sugerindo que os governos adotem essas práticas como complementos dos seus sistemas formais de saúde. E por quê? Porque a gente tem visto o crescimento de doenças relacionadas ao estilo de vida e alimentação no mundo, a gente não está conseguindo prevenir essas doenças. E as práticas integrativas, elas são especialistas em prevenir essas doenças, elas empoderam os cidadãos a ter autonomia sobre as suas escolhas alimentares e de saúde, e elas são definitivas nesse sentido, né? Ao empoderar o autocuidado, a pessoa tem uma certa autonomia e menos dependência dos sistemas de saúde, porque ela consegue cuidar da sua vida e nas questões básicas iniciais, e vai recorrer ao especialista quando precisar. Então, houve uma corrida aí, né? Muitas pessoas me procurando, como é que a gente faz para especializar, para saber. E eu fiz primeiro a especialização em Ayurveda, depois fiz a graduação em nutrição e sigo estudando ambas as vertentes. E qual é a... Encontrei muitas similaridades entre as duas. E penso assim, qual é a diferença da visão da nutrição ayurvédica? É que ela, de fato, é uma ciência holística. O que isso quer dizer? Ela entende a pessoa como corpo-consciência, corpo-mente-consciência e energia vital. E a gente não pode desconsiderar esses aspectos sutis da pessoa quando vai pensar num plano alimentar. Então, a nutrição científica, né, ocidental, moderna, ela veio muito baseada, claro, no modelo científico, biomédico, enfim, vigente, e foi muito pautada no quantitativo, até pouco tempo atrás, né? Eu brinco que até o século passado, até pouquinho tempo atrás, o que imperou dentro da nutrição ocidental foi a contagem de calorias, a contagem de nutrientes, quantos gramas de proteína, especialmente a quantidade do que você está ingerindo e, eventualmente, um pouco da quantidade dos nutrientes que você vai ingerir. Então, ela é uma ciência basicamente quantitativa, que funciona. Essa quantidade existe, né, é um dos atributos aí da alimentação, mas esse não é o único aspecto e não é sequer o mais importante. Então, a Ayurveda vem com uma proposta de uma alimentação que, além de considerar as sutilezas da pessoa, considera tudo que está no entorno ou simultâneo à questão das calorias. Então, dentro da nutrição ayurvédica, quando a gente vai estudar, lembrando que a nutrição ayurvédica não é uma especialidade da Ayurveda, mas ela está ali intrínseca em todo o processo do tratamento, do diagnóstico, do tratamento, do pós-tratamento, ela está ali intrínseca dentro dessa medicina, é uma grande medicina baseada especialmente na nutrição, mas dentro da Ayurveda tem ali um capítulo específico que a gente vai estudar oito braços da nutrição, oito aspectos muito fundamentais da nutrição. A Ashtahara, Vidi, Vichê, Xayutana, não sei se pronuncia bem assim, mas a Ashtah são oito, né, é um capítulo que fala de oito aspectos. O primeiro aspecto é a pessoa. Então, é uma ciência baseada, é uma ciência observacional, é uma ciência contemplativa, não é uma ciência tecnológica, baseada, aqui ela vai olhar a pessoa, então, a individualidade do indivíduo. E aqui que entra a questão dos doshas, talvez você já tenha ouvido falar por aí, que são os biotipos, e a gente faz, de fato, uma dieta mais focada para cada biotipo. Vocês já devem ter olhado, dar uma olhadinha pela janela das pessoas, não é difícil perceber que existem pessoas que são muito longe linhas, compridinhas, e que aquela pessoa que é magra de ruim, come pra caramba e você não sabe pra onde vai a comida dela, ou pessoas que simplesmente não têm fome. Então, o metabolismo dessa pessoa é diferente do metabolismo daquela pessoa que é mediana, parrudinha, musculosa, quente, que tem uma fome, que parece um estômago de avestruz, come tudo que ela quiser, enfim, fica bem antes dos 40, né, e que nem engorda, mas ela talvez perceba outras questões, como, por exemplo, azia, refluxo, problemas de pele. E tem um terceiro grupo de pessoas que são aquelas que, puxa, olha pra comida e engorda, né, pessoas que tem, de fato, parece ter um metabolismo um pouco mais lento, e que, de fato, tem um pouco mais de dificuldade pra emagrecer, mais facilidade pra formar tecido. Não é difícil olhar pros seres humanos e perceber que há uma diferença nos metabolismo. Então, dentro do Ayurveda, a gente vai ver isso como os doces, e dentro da nutrição, a gente vai ver isso como os somatotipos, né. Então, dentro dos oito braços da nutrição, a gente vai olhar pra pessoa, qual é a característica metabólica individual dela, e qual é a capacidade digestiva dela. Então, eu não posso dar a mesma dieta, a mesma quantidade de nutrientes, ou de macronutrientes, ou micronutrientes, pra esses três perfis diferentes. Pegar da gaveta uma dieta de duas mil calorias e dar, pra um vatopi tocar, fazendo esses três biotipos, basicamente, eles podem se combinar entre si e fazer outros biotipos. Então, eu não posso dar a mesma dieta pra essas três pessoas, porque a resposta vai ser diferente. A forma dela metabolizar esses nutrientes é diferente. Então, o primeiro aspecto é a individualidade da pessoa, o biotipo dela e a potência digestiva dela. O segundo tema é, de fato, o alimento. Então, a característica do alimento e a quantidade. Aí a gente vai ter, realmente, aí entrariam as calorias, entrariam os nutrientes. Na visão do Ayurveda, a gente vai trabalhar com seis sabores, e não com carboidratos, proteínas e gorduras. Mas os seis sabores, na visão do Ayurveda, eles vão falar sobre todos os alimentos que também têm os três macronutrientes. Então, de alguma forma, a gente pode fazer essas duas visões se falarem quando a gente pensar em alimento. E aí, a gente vai ter uma terceira caixinha, né? Na minha cabeça, eu separo esses temas em caixinhas. Então, eu tenho uma caixinha pra pessoa e pro alimento dela, tenho uma caixinha pro alimento, a natureza do alimento e a quantidade que a gente vai ingerir. E tem uma terceira caixinha que diz como e por que eu vou me alimentar. Então, esse como e por que quer dizer a forma que eu vou preparar esse alimento, a forma como eu vou combinar esse alimento, o que eu devo combinar com ele e o que eu não devo combinar com ele. Tem alimentos que são considerados incompatíveis, tem preparações que são consideradas nocivas, como, por exemplo, churrasco e fritura de imersão. Então, eu vou olhar a forma e conteúdo, né? Mas eu vou olhar também o local, se essa alimentação é local, ou se ela veio importada de navio, de avião, se ela tá envelhecida, se esse alimento foi colhido verde, foi amadurecido numa câmara frigorífica, ou se ele acabou de sair do pé, veio de uma feira local e tá ali na região próxima. Eu vou olhar também, claro, e vou me adaptar a essa localidade, né? A localidade do espaço e a localidade também do corpo da pessoa. E eu tenho algumas regras de alimentação adequada e saudável, uma atitude correta, algumas delas a doutora Mitz já falou anteriormente, né? Não vou repetir aqui, mas depois eu fiz uma listinha, eu vou passar uma listinha pra vocês. Então, a minha terceira caixinha, eu coloco aqui a forma de preparo, a combinação dos alimentos, o que eu deveria combinar e o que eu não deveria combinar, o local, a regionalidade e esses hábitos do dia a dia que fazem uma alimentação mais saudável. E a quarta caixinha, eu vou colocar a sazonalidade, os ritmos alimentares, eu vou considerar o tempo, então, as fases da vida, a infância, a vida adulta e a parte da senescência, não são, a alimentação não é igual. Eu tenho que considerar essas diferenças quando eu vou pensar um plano dietético. Vou considerar as estações do ano, é diferente a alimentação pro inverno, é diferente do verão, né? No inverno eu tenho um clima mais frio e seco, no verão eu tenho um clima quente e úmido, então a gente vai fazer ajuste na alimentação considerando essa sazonalidade, a transição entre as estações, períodos mais sensíveis do dia. Então, veja, não basta contar as calorias e ter a quantidade boa do que eu tô ingerindo. Eu preciso considerar que a alimentação nutra os três biotipos, os vata-pipi-cafa, porque existem diferenças entre nós como seres humanos, mas existem similaridades, então existe uma dieta básica que se todo mundo seguir, vai dar certo pra todo mundo. E aí tem uns detalhes que a gente vai acrescentando que vão personalizando essa dieta. Foi assim que eu raciocinei pra escrever o meu livro O Céu da Boa, que é um livro, então ele é genérico. Se todo mundo seguisse aquela dieta, 80% dos nossos problemas alimentares estariam resolvidos. E aí sobra uns 20, 30% pra gente refinar e de fato personalizar. Mas a gente tem que considerar os três biotipos e condições que são humanas básicas de sobrevivência e de desenvolvimento pra planejar essa dieta. Na visão do Ayurveda, a alimentação tem que ter os seis sabores. Doce, amargo, ácido, picante, salgado e adstringente. E isso deve incluir os três macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. E também vitaminas, também minerais, também fibras e também fitoquímicos. A alimentação deve ser rica em fibras e fitoquímicos e esses elementos vêm do reino vegetal. Então a alimentação deve ser predominantemente vegetariana. Fitoquímicos são a parte farmacológica do alimento que tem ação dentro do nosso corpo. Então é a mágica do alimento. É o que faz com que a aveia seja boa pro coração, assim como a uva também, os polifenóis da uva, assim como os carotenoides da cenoura sejam bons pra imunidade, pra visão. Então cada alimento vegetal tem algum componente ali que é benéfico pra saúde além das suas características nutricionais. Isso é muito enfatizado na visão da nutrição ayurvédica e isso se fala bastante com a visão da nutrição funcional hoje em dia. Então eu brinco que até o fim do século passado, que foi anteontem, a nutrição convencional ficou muito quantitativa, mas com a nutrição funcional que foi esse olhar pro potencial terapêutico dos alimentos e pra essas substâncias que são farmacológicas que dentro do nosso corpo tem uma ação extra nutricional, aí a gente começou a se assemelhar com a visão do ayurveda. O ayurveda sempre foi funcional. E sem modismos, né? Sem trabalhar com produtinhos, mas com alimentos in natura. Aquilo que é mais simples de comprar, aquilo que a gente encontra na feira, aquilo que a gente encontra no nosso quintal. E especialmente com o uso das especialidades. Então uma visão ayurvédica de nutrição envolve esses aspectos que eu falei, né? Então nutrir os três biotipos, ter todos os seis sabores e todos os macromicronutrientes, fibras e fitoquímicos. É preferível que ela seja sazonal, que ela seja local, que ela seja orgânica e que ela seja caseira. Então a gente não tá falando da alimentação que a gente come na rua, a gente tá falando de fazer da base da nossa alimentação a alimentação que a gente come em casa. em relação à atitude, né? A gente vai pensando numa dieta que seja possível de compartilhar com os nossos companheiros no planeta e que consiga resolver a questão da escassez de alimentos. A gente hoje não tem escassez de alimentos, a gente tem má distribuição, escassez de acesso, escassez de dinheiro pra comprar. Mas a gente já produz calorias suficientes pra alimentar as sete bilhões de pessoas que somos, mas a gente distribui mal. que é uma questão política e econômica envolvida. Mas uma alimentação que é mais viável e pensando no crescimento da população até 2050, a gente vai passar aí pra nove, dez bilhões de pessoas, a gente não pode mais expandir as nossas fronteiras agrícolas, a gente não pode mais desmatar pra produzir alimento, então a gente tem que produzir mais eficientemente com o espaço que a gente já tem, é uma alimentação que a gente chama de whole food plant based diet, que é predominantemente vegetariana. E assim que a Enveida vê, uma alimentação que tem bastante frutas, legumes e verduras, bastante cereais integrais, então arroz, aveia, trigo, milho, quinoa, cevada, centeio, cevadinha, os grãos que forem adaptados à sua região, uma alimentação rica em leguminosas, que são os feijões, feijões, lentilhas, ervilha, grão de bico, a soja pra consumo humano, não essa soja comodite que é produzida pra alimentar gado, uma alimentação que tem bastante especiarias, as ervas medicinais que estão na nossa farmácia da cozinha, uma alimentação que tem castanhas, sementes, então chia, linhaça, amêndoas, castanhas, nozes, cacau, aquilo, preferencialmente aquilo que é da sua região, que tem óleos naturais, né, em predomínio aos óleos, óleos naturais vegetais, em predomínio aos óleos de origem animal, na visão do Ayurveda, da alimentação, ela é mais ovo lácteo vegetariano, né, então uma pequena quantidade de laticínios, de ovos, é permitido dentro da visão do Ayurveda, é útil e permitido e desejável, uma boa hidratação, mas também na base dessa alimentação, a nossa comensalidade, que é a nossa atitude em relação à nossa partilha, como é que a gente vai sentar e partilhar isso com os nossos semelhantes, como é que a gente vai cuidar dessa cadeia produtiva, como é que a gente vai oferecer esse alimento, que cuida também, né, dessa questão, toda essa cadeia produtiva do cuidado com o solo, e isso parte pelo cuidado da nossa mente. Então, eu fiz um roteirinho aqui para não falar demais, essa visão do Ayurveda é uma visão holística, como eu falei para vocês, ela entende que a pessoa tem uma subjetividade e o alimento também, o alimento não é um pacote de nutrientes, eu sempre brinco assim, a gente jogar num pacotinho, assim, num saquinho, carboidratos, aromatizantes, tectina, corantes naturais, biodinâmicos, importados e chacoalhar, isso não vai virar uma maçã, a maçã é um ser vivo, de inteligência própria, que quando se funde com o nosso corpo, traz um resultado que é único. Claro, tem características que são incomum desse resultado, mas tem características únicas, cada pessoa vai comer uma maçã e digerir da sua maneira. Então, a gente vai considerar essa subjetividade no alimento também e vai considerar esse encontro e desse encontro vão surgir todos os nossos tecidos. Tudo, a gente só entra no nosso corpo, comida sólida, líquida e oxigênio da respiração. Então, todas as nossas células são construídas, sustentadas e reparadas a partir do que a gente digere e absorve. Então, a alimentação é fundamental para construir, sustentar e renovar os nossos tecidos. pele, cabelo, unha, lubrificação, hormônios, libido, neurônios, músculos, tom da voz, também memória, concentração, intelecto, tudo isso depende do pão nosso de cada dia. E essa alimentação, a gente vai ter como um diferencial do Ayurveda uma gastronomia muito sofisticada no sentido do uso das especiarias para fazer com que preparações com ingredientes muito simples fiquem muito saborosas. Então, saudáveis, saborosas e éticas. Então, tem uma gastronomia para explorar, para enriquecer os nossos cardápios aqui para que a gente possa comer saudável e gostoso e variável. E é uma, essa é uma ciência, é uma nutrição que busca harmonia do corpo, da mente, da consciência, da energia vital. Então, o objetivo do Ayurveda é a saúde, mas não só a saúde física, a saúde física, mental, emocional, social, espiritual, então é uma alimentação que o doutor Amito falou que estimula sáfrica na nossa mente, harmonia na nossa mente, para que a gente possa se desenvolver como seres humanos. A gente já passou muitos milhões de anos de história da humanidade buscando só sobreviver e a gente tem hoje uma grande parcela do mundo buscando só sobreviver, mas a gente tem uma grande parcela que já tem acesso aos alimentos e que poderia já ter resolvido essas questões básicas de alimentação para buscar se desenvolver como seres humanos mais evoluídos e ajudar os irmãos finales, nossos companheiros que estão ainda numa situação difícil. E essa é uma das visões do Ayurveda, não comer e viver somente para sobreviver, como fazem os animais que não são sapiens, mas usar a nossa sapiência, o nosso bud, o nosso intelecto mais elevado para evoluir como seres humanos, como potencial, seres espirituais, tendo aqui uma experiência humana. E a gente pensa, entende assim, que o objetivo do Ayurveda, embora seja uma ciência em saúde, o objetivo final não é a saúde, o objetivo final é a felicidade, é a expressão desse nosso potencial espiritual maravilhoso e desfrutar da vida nesse planeta com essa ética, com esse equilíbrio, com essa harmonia, a gente pode resumir tudo isso com essa harmonia. E para isso é preciso que a gente tenha longevidade. E para ter longevidade, uma longevidade feliz, uma longevidade saudável, é preciso construir uma saúde ao longo da vida. Então Ayurveda preconiza que a gente pode ter aí uma expectativa de vida de em torno de 90 anos, até 100 anos. Então a gente olha para cada paciente, cada pessoa na nossa frente como um ser com potencial de ter uma vida longa. Para quê? Para ser feliz, para compartilhar os seus talentos naturais com a humanidade. E para ter uma vida longa a gente precisa ter saúde. Claro que é possível ser feliz sem saúde, mas é muito mais desafiador, é muito mais difícil, é muito mais possível ser feliz com saúde, com o corpo que colabora, que não está enferrujado, engessado, doído, inflamado, obeso. Então a gente, por isso a gente, essa ciência holística envolve o estilo de vida. Então o nutricionista ayurvédico é um consultor do estilo de vida, porque a gente vai ter que falar do sono, da respiração, da prática de atividade física, das práticas espirituais e meditativas. Não tem como só falar do alimento, não dá para só dizer o que você vai comer em cada horário. Então se a gente, o objetivo do nutricionista ayurvédico é acender a luz, mostrar para a pessoa que tem um caminho, que esse caminho precisa ser percorrido por ela individualmente, para aquilo que faz sentido para ela, com um olhar em longo prazo, até onde ela quer viver, com que qualidade de vida, em que planeta. Então é disso que trata uma ciência holística. a gente não vai desmerecer a ciência, nem deixar de utilizar, vamos utilizar todas as ferramentas que a ciência oferecer, em termos de exame, de suplementação, mas com critério e com consenso. Mas recorrendo a uma sabedoria milenar, que há muitos milênios antes a tecnologia existia, nem luz existia, já tinha um jeito de observar o nosso funcionamento e já tinha uma sabedoria de bem viver. Então, hoje, especialmente num tempo de desavenças científicas, a gente hoje encontra argumentos científicos e artigos para defender qualquer ideia no Ocidente. E muitos profissionais estão ficando confusos, os pacientes estão ficando confusos, agora pode comer ovo ou não pode comer ovo? Agora pode tomar café ou não pode tomar café? Enquanto a ciência oscila e é natural esse movimento na medida que o conhecimento oscila, o ARV ainda não oscila, é uma ciência perene, que não se corrompe com o tempo e que é, apesar de ter nascido na Índia, patrimônio da humanidade. Todo mundo vai se beneficiar dessa sabedoria, voltando para as suas origens e fazendo adaptações. A gente está no Brasil, a gente não vai conseguir ter uma vida 100% ayurvédica indiana porque não é pra ter. Nós somos brasileiros no Brasil. Mas a gente pode beber dessa fonte, iluminar a nossa vida com esse conhecimento, aquilo que nos cabe e o que não for possível a gente agradece e deixa passar como uma brisa. Mas tem muito do que a gente pode incorporar no nosso dia a dia. Para simplificar a vida, para ter mais longevidade. O MES está dizendo que pela primeira vez nós vamos ter mais longevidade, mas muitos anos com má qualidade de vida e muitas doenças. E não é um bom negócio para ninguém isso. Viver muito e viver mal, essa não é a ideia. Então, a Ayurveda propõe mudanças no estilo de vida e na alimentação. Tudo que a gente come, bebe, mas também tudo aquilo que a gente se nutre do ambiente e nutre os nossos sentidos. Tudo que a gente vê, ouve, sente, percebe. Tudo isso é nutrição para a nossa vida. E tudo isso para manter a nossa mente sátvica, que é harmoniosa, para que a gente possa viver e fazer aqui nesse planeta o que a gente veio fazer em harmonia com todos os seres que estão à nossa volta. Então, eu acho que o tempo que dá para dar esse recado é esse. Eu tenho minha gratidão pelos mestres ayurvédicos, os brasileiros que desbravaram esse caminho quando era muito caro ir para a Índia, quase impossível, quando não existia internet, não existia essa possibilidade da gente ter essa troca online e eles foram muito guerreiros desbravando esse caminho. Todos os mestres indianos que se propuseram a ensinar a gente lá ou vir para cá para nos ensinar e agora, enfim, o governo reconhece que essa é uma ciência que é útil e necessária para nós aqui no Brasil e esse caminho está aberto. Então, a gente convida todos os profissionais que queiram se aprofundar a se juntar a nós e construir essa massa crítica de Ayurveda em benefício das pessoas. Perfeita colocação, Marise. A sua apresentação foi formidável, acrescentou muitos pontos ao tema. Agradeço demais pela sua fala. Eu vou convidar novamente aqui a Margarete com a doutora Mitzel, se eles querem também alguma consideração final. eu acho que a doutora Mitzel caiu novamente. Margarete? Eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade, é sempre um prazer fazer qualquer evento, qualquer projeto junto com o Centro Cultural e com o Consulado Tainte. Também queria agradecer muito a Marise pela presença e pelo compartilhar de conhecimento sempre maravilhoso. E também queria agradecer a presença do doutor Amitel e de todos que estão aqui assistindo esse evento agora e que vão assistir depois também. Muito obrigada. Dr. Amit would like to say something so that we can conclude. His audio... Your audio is closed. Your audio... Dr. Amit, can you hear us? Yes, yes. Thanks a lot everybody for listening and especially thanks to the organizers especially ESA the Consular General as well as the São Paulo Kendra Swami Vekanandar Kendra and thank you and thank you all. It's been nice to have been associated with this thing and a very happy Diwali to all of you and have a nice and safe thing. Thank you very much. Thank you. Thank you so much Dr. Amit. I'd like to thank you on behalf of the Consulate General of India, São Paulo and São Paulo Kendra and the Cultural Center for joining this event. Your presence here was very important for all of us and that's it. Thank you so much. Muito obrigado novamente doutora Marise pela sua colocação perfeita que comproviu com o próprio significado do que é Ayurveda no termo em si e isso é muito importante para nós Margarete sempre impecável muito obrigado por todo o seu conhecimento por ter feito essa tradução também impecável eu não teria conseguido passar por cima de todos esses termos em sânscrito do Ayurveda e de termos em sânscrito de qualquer outra coisa mas de Ayurveda não é possível e obrigado pela parceria eu queria que você falasse um pouco sobre o próximo ela e aí a gente conclui pode ser? Sim queria convidar a todos para o quinto encontro latino-americano de Ayurveda que esse ano vai ser nos dias 10, 11 e 12 de dezembro vai ser online novamente a gente ainda está nessas restrições todas impostas pela pandemia e é muito mais seguro mais tranquilo para todos nós estarmos num evento online e também pela possibilidade de pessoas que estão mais distantes como vários palestrantes esse ano que vão participar da Europa da Índia e de vários lugares na América Latina e a gente consegue trazê-los todos dentro dessa plataforma online o evento vai ser sexta, sábado e domingo das 8 da manhã às 5 da tarde então sejam todos muito bem-vindos a página do Ela esse ano ela vai estar aberta para inscrição a partir de segunda-feira então é www.elaayurveda2021.com.br sejam todos muito bem-vindos Obrigado obrigado a você novamente nós gostaríamos também de fazer depois eventos individuais gostaríamos de chamar de novo a doutora Marise e chamar de novo a doutora Meade para eventos individuais mas a gente fala sobre isso depois e anuncia para quando for possível e desejável para todo mundo bom é isso um bom dia a todos muito obrigado Namastê Obrigada Namastê Obrigada Obrigada